. Muito bem. Quando vocês quiserem. Preparou? . . Respira, joga, desço, ombro, respira, joga, ombro, e tcham. Pessoal! Esse é o Spritger. O Spritger é como a gente fez anteriormente, só que agora tudo amarrado. Acabou! Foi o melhor e o mais pesado possível. É possível, vocês tem três champs, ok? Organize-se aí, eu vou começar a aula das sete. Tá bom? Tá com bastante. Vamos lá. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Esse aqui tá quando eu tava fazendo o nosso lugar, agora só falou. De boa, não, não, não tá? Um pouco melhor, da gente. Esse aqui tá na hora, aí eu tô um pouco... É ambulante, eu entendi na largura, né? Tá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.